E aí beleza? Aqui quem fala é o Mukha trazendo para você a segunda parte da nossa série de dicas de configuração de tonagem no Forza Horizon 4. Hoje eu vou falar para você tudo que eu fiquei sabendo desde o lançamento do jogo até esse exato momento. Lembrando que se você não viu o vídeo que eu falo sobre como copiar as peças e a primeira parte da dicas de configuração de tonagem, eu vou deixar fixado nos comentários para você assistir depois. Eu recomendo que você assista o vídeo mais de uma vez e melhor ainda, quando você for fazer a configuração de tonagem no seu carro, fica vendo o vídeo, seguindo passo a passo para você ir acostumando no processo de configuração de tonagem. Como você está vendo aí nesse exemplo, a gente vai utilizar um Honda NSX e depois que a gente terminar a configuração de tonagem, a gente vai pegar o nosso Honda NSX e colocar no modo rivais para a gente ver se realmente a configuração dele ficou boa. Lembrando que essa série não é a mais preferida entre os inscritos do canal, então se você gosta de configurações de tonagem, deixa um like aí e mais importante ainda, manda um salve aí para mim nos comentários. Certo, vamos imaginar que você já colocou as peças no seu carro, o exemplo nosso aqui é um Honda NSX, mas é quase que padrão alguns segredos que tem nas configurações de tonagem, vamos dizer assim, porque o Horizon é bem misterioso. Então, se caso você não saiba aprimorar os seus carros, colocar as peças, eu sugiro que você comece a copiar para você começar a entender como que funcionam as coisas, já tem um vídeo aí explicando como que você faz para copiar, tá? Então, vamos imaginar que eu já copiei as peças desse Honda NSX e eu quero fazer a configuração de tonagem dele, então a gente vai direto aqui para as configurações de tonagem. Estamos aqui na parte de configuração de tonagem, essa parte de pressão de pneu você está ciente. Escala de marcha, eu vou fazer um vídeo mais atualizado, eu tenho um vídeo aí que eu não recomendo muito porque ele é bem antigo, não é tão completo, mas isso aqui não tem muito segredo não, tá? Parte de alinhamento, a gente já falou naquele último vídeo que eu recomendo você dar uma olhada. No último vídeo eu falei sobre a barra estabilizadora, tá? Mas como a gente terminou de ir lá, vamos começar daqui então? Então assim, nos carros classe A, 90% dos carros, até 98%, você pode colocar, começando da classe A, 1 na dianteira, 10 aqui. Às vezes um carro da classe A, você vai jogar um 15 aqui. O que está acontecendo aqui? Eu estou deixando a traseira mais rígida, porque eu sei que ela tem mais aderência, e a dianteira mais flexível, aquele carro que entra melhor nas curvas, beleza? Agora da classe A até a classe S1, eu gosto de utilizar, começando de 20, eu gosto de começar de 20 até 25. Classe A S1, S2 também. S2 às vezes eu posso usar até um 28, 30, muito raro, geralmente eu deixo S2 na casa de 25, S1 na casa de 20. Aí você vai descendo conforme a classe vai descendo junto, tá? Para você não ficar confuso, eu vou deixar uma tabelinha mostrando para você a média de configuração de barra estabilizadora. Se o carro está saindo de traseira, para você amenizar a situação, é só inverter os valores. Então fique atento, se você pega um carro, que é aquele carro que gosta de sair de traseira, o que eu recomendo você fazer? Ou você baixa bastante a barra estabilizadora traseira e deixa a dianteira com 1, ou o mais recomendado ainda é você inverter os valores. Aqui no nosso caso tem 20 na traseira, é só você inverter, coloca 20 na dianteira e 1 na traseira. Isso vai amenizar-se caso o carro de fábrica é aquele carro que sai de traseira, tá? O que eu fiz aqui? Como eu sei que a dianteira do carro, ela não está saindo, o carro está entrando bem, saindo das curvas sem perder a aderência na dianteira, e quem está perdendo a aderência à traseira, o que eu fiz aqui? Eu estou deixando a traseira flexível. Uma barra estabilizadora mais flexível na traseira, vai fazer com que o carro tenha mais aderência atrás. Mas isso não acontece na maioria dos carros aqui do Fusa Horizon. 95% dos meus carros, eu sempre utilizo a configuração padrão. Que no caso, como esse carro aqui é um carro da classe S1, eu utilizo na casa de 20, 25 e 1 na frente, só isso. Aqui nas molas não tem muito segredo, geralmente quando você vai utilizar um carro de rali, você vai utilizar uma configuração flexível, obviamente. Quando a gente fala sobre carros fora de estrada, não tem muita discussão. A configuração de molas e amortecimento tem que ser flexível, tá? Agora, por exemplo, quando a gente vai falar de carros classe A, S1, S2, quando a gente vai utilizar em corrida de asfalto, aí a história é diferente. E existe um padrão aqui, que até o meu amigo Kod me recomendou, e eu utilizo nos meus carros, nunca tive problemas, tá? E olha só, a gente vai testar esse carro aqui no modo rivais, tá? Carros da classe A, a TS1, S2, eu estou usando a configuração padrão que o Kod me recomendou para correr em pista de asfalto, tá? 60 na dianteira, 130 na traseira. Essa configuração eu não tive problema nenhum até hoje. Lembrando que essa é uma pré-configuração, se você quer um carro mais flexível, não tem problema, você pode abaixar mais um pouco. Mas como pré-configuração, já é uma configuração muito boa, 60 na dianteira, 130 na traseira, tá ótimo. Caso você queira fazer aquele cálculo que o Exotic nos ensinou, principalmente para carros da classe A, não tem problema. Só que eu recomendo você tirar de 100 a 150 da rigidez da mola depois que você terminou o cálculo. Caso contrário, esse método aqui também funciona. Se você percebe que o carro tá um pouco rígido, o carro tá pulando demais, tá tendo muito bump, pode baixar aqui para 100, joga um 100 aqui na traseira, aí você pode jogar o mínimo para a dianteira. Aqui na parte da altura do carro, geralmente, como aqui no Horizon, né, a gente tem circuitos bastante irregulares, então o mínimo que você deve usar aqui é 12 centímetros de altura, tá? Essa configuração não me dá problema nenhum de velocidade, manobra, nem nada. Então essa é a pré-configuração que você vai utilizar nas molas, tá? Geralmente essa configuração aqui ninguém tá tendo problema nenhum, tá bom? Essa configuração que o COD, o BOMBO, o CAIC usa, eu uso também em meus carros, e a gente vai testar essa configuração aqui agora, pode aguardar aí. Aqui na parte de amortecimento, foge bastante da configuração que eu faço para a classe A, principalmente de classe S1 até classe S2, beleza? Essa configuração aqui foi o COD que me passou como pré-configuração, tá? Se você observar que o carro está rígido demais, é só você diminuir. Não tem problema nenhum você fazer alguma alteração e testar o carro. Até porque eu vou fazer uma série de vídeos para você, onde eu mostro as configurações de tonagem dos carros mais loucos aqui no Forza Horizon 4 e você vai pirar. Então qual é a pré-configuração que a gente usa aqui no amortecimento? Olha só, pré-configuração de rigidez do retorno, 10.5, 9.5. Percebeu que o carro está rígido demais, você quer mais flexibilidade, principalmente carros fora de pista ou pista mista, pode baixar a configuração, tá? Pode deixar mais flexível. Olha só, essa aqui é a pré-configuração de rigidez de retorno que você vai utilizar, tá? Se caso você ache que está rígido demais para você, por exemplo, você vai utilizar um carro um pouco fora de estrada ou uma pista mista, você pode baixar a configuração. Isso aqui é um pré-setup, beleza? Vamos imaginar que você achou que está rígido demais. Não tem problema nenhum você baixar a rigidez do retorno, tá? Você tem que testar o carro na pista. Rigidez da compressão, a gente também tem uma pré-configuração recomendada pelo meu amigo Code Chaos, que é um piloto aí profissional. A galera sabe muito bem quem é ele, já conhece bastante, principalmente o pessoal das lives. Essa configuração ele usa, ele recomenda para a gente usar também. 3.5 dianteira, 4.5 traseira, essa configuração aqui. Não vai ser um carro que vai sofrer muito bumping, vai ser um carro que vai ter mais aderência e vai se comportar bem com as irregularidades que tem nos circuitos do Forza Horizon. Aqui na parte da aerodinâmica, a gente tem uma configuração padrão também, que o Vertex, o Code, alguns pilotos aí me passaram essa configuração. Eu até dei uma luz também nessa configuração, eu desconfiei dela também. Geralmente, a dianteira, a gente utiliza 100%, tá? Aqui tem uma chavinha mostrando ali na dianteira, quer dizer que esse carro aqui não tem para-choque de corrida, tá? Tudo que tiver uma chavinha é porque você não utilizou uma peça que dá para você fazer a alteração, beleza? Então aqui, não tem como a gente fazer essa configuração, mas se caso você tem um para-choque de corrida, você vai utilizar 100% na dianteira, eu estou fazendo essa configuração desde carros da classe A até carros da S2, eu estou fazendo essa configuração, tá? Para você não ter dúvidas nenhuma, olha só esse exemplo aqui. Esse carro, ele tem para-choque de corrida, então eu coloquei 100% na dianteira, tá? E a traseira está com 0%, ou seja, não tem nada de pressão aerodinâmica na traseira, só na dianteira. Isso vai fazer com que o carro tenha mais manobra, mais gripe na dianteira, e a traseira com 0% vai deixar o carro com mais velocidade final, porque ele não vai ter muita pressão aerodinâmica atrás. O exemplo que eu estou te mostrando aqui é de um Porsche Cayman GTS, e olha só a força gelateral dele, 1,21 a 97, 1,36 a 193 km. Significa que ele não tem necessidade de colocar uma aerodinâmica muito alta para a curva, tá? Senão ele vai perder velocidade final. Traseira, eu coloco tudo para velocidade, tá? Principalmente se o carro tem uma força gelateral muito boa, que nesse caso desse carro aqui, olha só, ele tem 1,23 a 97, 1,44 a 193 km por hora. É um carro que tem uma aderência absurda. Na classe S1, está ótimo, tá? Uma coisa que eu recomendo é para você não ficar louco por um carro que tem uma força gelateral muito alta, tá? Carros S1 você pode pegar até com 1,15 a 97, 1,30 a 193, vai ser um carro que vai ter uma aderência aceitável, tá? Eu sempre falo nos vídeos de configuração de tunagem, geralmente quando o carro tem uma força gelateral muito alta, olha o caso desse carro aqui, ou de um Alfa Romeo 8C, ele nem precisa de para-choque de corrida, nem aerofone traseiro, porque isso aí vai limitar muito a velocidade final do seu carro, tá? Todas as suas configurações de tunagens, ela tem que ser equilibrada no limite de aderência e de velocidade, beleza? Se caso você fez uma configuração de tunagem, por exemplo, de um Mustang RTR, você percebe que mesmo mexendo a barra estabilizadora, ele está saindo um pouco de traseira, você pode sair um pouco dessa configuração padrão de aderência que a gente usa de 100% na dianteira e 50% na traseira, e por exemplo, jogar um pouco mais de aderência da traseira, porque ele está saindo muito, tá? Principalmente esses carros assim que saem de traseira, você pode aumentar um pouco, para ele ter um pouco mais de aderência na traseira, se caso você fez aquele esquema na barra estabilizadora, e ele não conseguiu ter aderência ainda, tá? Caso contrário, pode deixar no mínimo possível para o carro ganhar velocidade, tá bom? Geralmente um piloto que não conhece muito o traçado, ele começa a dirigir no modo overdrive, ele começa a sair de traseira, não pelo fato do carro ser ruim, é porque ele está passando do limite que o carro pode dar para ele. E não se esqueça de deixar aquele like aí, e mais importante ainda, manda aquele salve para mim nos comentários. Aqui na parte do freio, tem um segredo aqui que o Kaique descobriu, é uma live que eu estava fazendo na Mixer, que eu achei muito interessante. Geralmente, quando a gente coloca uma pressão de freio muito alta na dianteira, você vai sobrecarregar a dianteira do seu carro, obviamente, com principalmente carros que tem o motor na frente, aí você sobrecarrega com a frenagem do carro, ele não vai ter uma manobra muito boa. Então, geralmente, a gente joga o equilíbrio para a traseira, para ele forçar mais a traseira, a dianteira ficar um pouco mais livre, para a gente tentar equilibrar mais o carro. Mas aqui no Horizon tem um segredo aqui que pouca gente sabe, tá? Só a maioria dos gringos já sabem disso, mas os BR, principalmente quem está começando a configuração de tonagem, não sabem. E o que o Kaique descobriu? É que esses valores aqui estão invertidos, tá bom? Dianteira é a traseira, traseira é a dianteira. Então, no caso, se a gente quer jogar pressão para a traseira, você vai ter que jogar para a dianteira, tá bom? Sempre para a dianteira é o que eu recomendo, 55. Eu sempre uso 55, às vezes o Cod gosta de usar uns 60, 58, por aí. Eu sempre uso 55, tá? É o que eu recomendo de equilíbrio. Aqui na força de frenagem, que no caso é a pressão, o pessoal gosta de mexer na força de frenagem, observando a telemetria ali, tá? Eu não recomendo, tá? Porque geralmente a telemetria ali, ela mente um pouco. Às vezes eu jogo aqui uma pressão bem baixa e ela diminui ali na telemetria a distância de frenagem. Eu acho isso muito estranho, é fora do padrão. Então, não vai naquela telemetria ali. Por exemplo, você quer fazer uma configuração para você compartilhar para todo mundo e todo mundo vai falar, nossa, o freio dele é muito bom. Que a maioria dos jogadores, principalmente os que estão começando, eles querem um carro que freia rápido para eles não matar ninguém. Então, eu recomendo você colocar uma pressão alta de 200%. Agora, se caso, a configuração de tonagem é para você e você usa um controle elite, você não usa freio ABS ou você tem uma trava no seu freio e você não quer um carro que tem uma frenagem muito forte, porque carro que freia demais também perde tempo, né? Então, você pode usar uma 160 de pressão, 180 por aí, tá bom. E para finalizar, a gente chegou aqui na parte do diferencial que me pegou daquele jeito, porque a teoria aqui, ela funciona tudinho certinho. A teoria, tá? Da vida real, que a gente pesquisa em fóruns, em inglês, funciona corretamente. Só que na prática aqui, meu amigo, tem alguns segredos aqui, tá? Na teoria, segredos aqui não tem nenhum, porque você está vendo ali na descrição, à direita, está falando tudo o que você está alterando na aceleração, desaceleração, traseira, dianteira, centro, tudo aqui está falando ali na descrição, beleza? Eu vou te dar a configuração padrão que a gente está usando em todas as classes aqui do Forza Horizon e está dando muito certo, tá? Espera aí que eu vou te provar no final com a configuração desse carro aqui pronta, tá? Olha só, padrão para você, tá? Feijão com arroz, aceleração dianteira, você vai usar o quê? De 75 a 80. Essa configuração é que eu, Codecaus, Bombazica, a galera tudo está usando, ninguém reclamou de nada até agora. Lógico, você pode testar até um 100. O que eu falo para você baseado nessa configuração dianteira de aceleração? Olha só, ela foge do padrão das teorias que eu já li, tá? Porque geralmente ia ficar bom para o carro ter uma manobra boa, entrada e saída de curva, se a gente colocasse 20 lá embaixo. Porque essa configuração em 20, que eu descobri até em jogos como a Assetto Corsa, eu utilizava no Forza Motorsport 7, utilizo lá também, essa configuração funcionou muito bem lá, nunca tive problemas nenhum. Quando eu vim aqui para o Horizon, aí o Eloy virou para mim e falou, opa, espera aí, esse negócio aí está errado aí no Forza Horizon, tá? Depois a gente vai descobrindo que aqui tem algumas peculiaridades, alguns segredos, ainda bem que a gente conhece a galera que anda muito aí, desde o Forza Horizon 1, para passar isso para a gente. No caso, aqui é 20, né? Como está invertido, tem que ser 80, beleza? Então, como pré-configuração para você, usa de 75 a 100. Eu sempre gostei de usar 80, porque desde o Forza Motorsport 7, eu uso na casa de 20 baixa, tá? Então, eu deixo aqui em 80, porque aqui eu acredito que está invertido, tá? Desaceleração, eu sempre utilizo zero, geralmente quando eu aumento aqui, o carro sai um pouco de dianteira e eu não gostei dessa configuração. Então, recomendo para você, todos os carros zero, nunca vi ninguém utilizando alguma alteração aqui, o COD, a galera que tem mais experiência e nunca vi ninguém falando nada, eu também não gostei de jeito nenhum. Então, recomendo para você que dianteira, essa configuração aqui está ótima, você vai gostar. Antes da gente começar a falar da traseira, eu vou te mostrar um exemplo aqui. Imagine que aquele motorzinho ali é o motor do seu carro, e o eixo cardan, ele liga até o diferencial, que é aquela engrenagem laranja ali. O que está acontecendo aqui? A finalidade do diferencial é fazer com que as rodas girem em velocidades diferentes. Como você está vendo ali, o cardan está ligando o eixo naquela engrenagem laranja, e isso está fazendo o eixo do diferencial girar as rodas em velocidades diferentes. A roda vai girar na velocidade normal, as duas rodas, quando o carro está em linha reta. O diferencial, ele só vai funcionar no momento em que você está fazendo uma curva. É por isso que é necessário fazer uma boa configuração do seu diferencial, para o seu carro ter um desempenho muito bom nas curvas. Se você observar até mesmo na descrição do FOS, ele vai te dizer que com o diferencial, com a desaceleração em alta, o seu carro vai ter um bom desempenho nas curvas. Ou seja, a roda do lado direito ali no exemplo, como a pessoa está segurando ela, isso que é um diferencial travado. Se você vai virar para a direita, a sua roda da direita vai desacelerar, e a da esquerda vai continuar rodando, tá? Isso é a função do diferencial, e o seu carro vai entrar mais rápido na curva. Se você deixar um diferencial aberto, um diferencial que não está travado, ele não vai ter tanta eficiência nas curvas. É por isso que alguns carros saem mais de traseira, ou o carro tem mais dificuldade em fazer curvas, principalmente curvas de baixa velocidade, porque ele não tem uma boa configuração de diferencial, porque eu acredito que aqui no Forza Horizon a configuração está invertida. Eu vou te dar outro exemplo aqui no modo rivais, e se você ler ali na descrição, você vai ver que essa configuração de diferencial de desaceleração em alta, onde eu estou aqui selecionado, desaceleração, o meu está 75%. Na teoria da vida real, está certo, o carro vai ter uma desaceleração, vai ter aquele efeito onde, por exemplo, eu vou virar para a direita, a roda da direita, ela desacelera a da esquerda, ela mantém a velocidade e o carro entra na curva normalmente. Só que aqui no Forza Horizon está o contrário. Eu vou te mostrar um exemplo com essa configuração aqui de 75%, que no meu ponto de vista, sem dúvida nenhuma, está ao contrário. Você vai perceber que o carro não vai ter um desempenho muito bom nas curvas. De primeira impressão, talvez você não vai perceber isso. Vamos lá? Olha só. Eu vou te mostrar primeiro esse exemplo aqui. De cara, andando aqui com o carro, soltando o acelerador em alguns pontos da curva, eu não percebo desaceleração, freio motor. Não percebo isso. Solto o carro aqui, não sinto nada. O carro está solto, tá? Frenagem, não estou sentindo o diferencial travar. Entrada de curva, travamento de diferencial muito pouco, tá? Quase nada. Olha só o carro saindo para fora. O carro não tem diferencial, atuação, não estou percebendo. Desaceleração, cadê a roda travando? Diferencial travando forte. Nada, nada. Ou seja, a função do diferencial aqui não tem nenhuma. Não estou sentindo o diferencial. Desaceleração, você vai perceber na próxima configuração. Como você viu no exemplo, a configuração de tunagem de desaceleração aqui no Forza Horizon, ela está totalmente invertida, porque nesse ponto aqui, eu não tenho, não teve atuação nenhuma do diferencial, desaceleração, não teve nada. Você percebeu que o carro estava totalmente solto, principalmente a traseira. Ou seja, essa configuração de desaceleração, como ela não tem efeito nenhum aqui em alta, ou seja, ela está invertida, tá? A descrição ali está errada e isso está prejudicando até jogadores novatos no Forza Horizon, até o pessoal descobrir que isso aqui está invertido. A galera vai passar muita raiva com suas configurações de tunagens. Os carros, a maioria, não vai fazer curvas da forma que deveria fazer, tá? Então, como está invertida, você vai usar sempre 100% dos carros, desaceleração em zero, tá? Para você ter uma boa atuação. Sempre todos os carros de 75, mas 100%, a maioria, você vai usar aceleração traseira em 100%. Você vai ter uma resposta nas curvas muito boa com essa configuração padrão aqui que eu estou mostrando para você. A aceleração em 100%, talvez em 75% se o carro tiver uma resposta de curva muito rápida, mas geralmente 100% aceleração traseira, desaceleração sempre em zero, tá? Isso aqui está ao contrário. Agora eu vou te mostrar o comportamento do carro com essa configuração. Vamos lá, retinha de boa. Olha só, de cara, você vai perceber mais quando você pegar o carro e for fazer o teste, tá? O seu carro vai ter uma resposta nas curvas, assim, totalmente diferente. Vai ser um carro muito bom de curva de alta e de baixa velocidade. Agora eu percebo que o carro desacelera mais rápido, tá? Eu posso tentar fazer a curva aqui com o pé embaixo mesmo. Pode acelerar de boa. Dependendo do carro, vai ter carro que você vai poder ter uma resposta ainda melhor. Esse carro aqui é um carro que tem pouca manobra, mas de cara com essa configuração, ele já tem uma manobra muito melhor, tá? Vai ter muitos carros que você vai ter que atualizar a configuração de tunagem, hein? Como você viu ali, a configuração de aceleração e desaceleração traseira do Forza Horizon está um pouco fora do comum. Então, baseado nos nossos testes, eu vou te dar a configuração que você tem que utilizar. Então, sempre na sua configuração traseira de diferencial, aceleração, você usa 100% e desaceleração em zero, tá? Essa configuração, seu carro vai ter uma resposta muito boa nas curvas. Equilíbrio do carro não tem segredo. Quanto mais eu jogo para a traseira, o carro vai ter mais manobra e vai perder velocidade, tá? Então, você tem que ser estratégico na hora que você mexe aqui. Se você aumenta o equilíbrio para a traseira, geralmente você faz isso para aqueles carros que não tem uma manobra muito boa e tem bastante velocidade, tipo um Alfa Romeo TZ2, por exemplo. A configuração que eu costumo utilizar é de 80%, mas geralmente quando o carro tem uma manobra boa, eu coloco de 70% a 75%. Então, vai depender muito do carro que você for utilizar. Se for um carro que tem bastante reta e pouca manobra, eu sugiro que você aumente 80%, 90% ou até mesmo deixe ali no 80% se você percebe que a manobra é boa, tá? Então, vai depender da utilidade do seu carro. Se for um carro que tem bastante reta, pouca manobra, que nem um TZ2, então você coloca um 100% por aí. Agora, se o carro tem uma manobra razoavelmente boa, coloca 80%. Se ele tem manobra boa, coloca 75% a 70%, tá? Então, vamos lá. Assim como eu faço no Forza Motorsport 7, eu gosto de sempre, quando eu dou alguma dica de configuração de tunagem, a gente tem que testar o carro para ver se realmente o experimento da gente deu certo, né? Como você viu lá aquela configuração padrão de todos os carros que eu faço, eu sigo aquela configuração, o mais assim que deu um efeito muito bom no meu carro foi a questão do diferencial. Como você viu o vídeo, não é um vídeo fácil de fazer, de editar, como eu havia dito antes, né? O pessoal até achou que eu estava enrolando, é porque dá trabalho mesmo, você viu o tamanho do vídeo, né? Como foi feito. É por isso que é muito importante, quem gosta de dicas de configuração de tunagem, deixa aquele like, manda um salve aí para mim nos comentários para dar aquela força. Se você quiser também, você pode até fazer uma análise dessa volta que eu estou dando aqui, testando a nossa configuração de tunagem, para você treinar nessa pista aqui, que eu achei ela bastante técnica. Como você está vendo aí, o nosso carro tem uma resposta muito boa de aceleração, desaceleração. O carro não é aquele carro que tem dificuldade para fazer curva, né? Esse carro aqui o pessoal fala muito que é um carro chato de fazer a configuração de tunagem. Eu acho que é a maioria, né? Desde quando eu comecei a jogar o Forza Horizon 4, eu estava com dificuldade em fazer configuração de tunagem, até cheguei a querer, a desistir, aí eu pedi ajuda ao COD, o Eloy, a galera que, até alguns pilotos profissionais da 1%, que eu tive que encher o saco para me falar algumas coisinhas, para me animar de jogar o Forza Horizon, né? Agora, imagina um jogador novato que não sabe dessas coisas que tem no Forza Horizon 4. Inclusive, eu vou trazer uma série de dicas de tunagens com as tunagens mais loucas do Forza Horizon, beleza? E não sai daí não, vamos ver a posição que eu fiquei no ranking mundial dessa pista aqui. Como você está vendo aí, eu nem esperava que eu ia conseguir ficar na primeira página top 11 mundial, né? Aqui não tem das Américas, já é direto do mundo, e é um tempo muito bom. Se você quiser, você pode fazer uma análise dessa volta que eu fiz, beleza? Tunagem nossa está perfeita, a configuração é aquele modo mesmo que faz você estar vendo aqui, estou no top do mundo, beleza? Eu espero que você tenha gostado, até a próxima dica de tunagem. Eu espero que você tenha gostado, até a próxima dica de tunagem.